Olá, meu nome é Francisco Pimentel, eu sou mastologista. Estou aqui ao lado do meu colega Eduardo Millen, também mastologista. Millen, a gente sabe que pacientes com tumores que expressam a molécula R2 ou pacientes que não expressam receptores hormonais e nem molécula R2, os chamados triplonegativos, fazem quimioterapia muito precocemente. Um tumor de 4 ou 5 milímetros, essas mulheres muitas vezes vão para quimioterapia. Por outro lado, muitas mulheres que expressam receptores hormonais e que não expressam a molécula R2, que são chamados luminais, a gente muitas vezes tem dúvidas em que casos fazer ou não fazer quimioterapia. Então eu te pergunto, o que são as assinaturas genômicas, o MamaPrint, o Oncotype, para que servem esses exames no cenário de indicar ou não quimioterapia? A assinatura genômica experimental, na verdade, é uma nova revolução no tratamento oncológico do câncer de mama. A gente já experimentou a redução das cirurgias, do volume das cirurgias da mama e da axila, mas há muito tempo que a indicação de quimioterapia era baseada em critérios um pouco subjetivos. Existia uma recomendação de quimioterapia para tumores maiores do que 1 centímetro e a grande maioria das pacientes fazia quimioterapia sem benefício. Um estudo demonstrou que a diferença de benefício em pacientes que receberam quimioterapia e não receberam quimioterapia quando a axila era negativa, de 5%. O que isso significa? Só 5% das pacientes receberam benefício. 95% receberam tratamento sem nenhum benefício e com todos os danos. As assinaturas genéticas ou gênicas mais disponíveis e mais testadas hoje são o Oncotype, que analisa 21 genes. E o MamaPrint, 70 genes. São genes diferentes, painéis diferentes. O MamaPrint avaliou o risco clínico de uma paciente e pedia o teste. Se viesse alto risco clínico, alto risco genômico, essas pacientes recebiam quimioterapia. Mas quando era discordante o risco clínico e o risco genômico, eles randomizavam, sorteavam quem receberia quimioterapia. O que esse teste mostrou em cerca de 6.600 pacientes? E quando eu tenho baixo risco clínico e alto risco genômico, não houve benefício em dar ou não quimioterapia. Quando eu tenho baixo risco clínico e alto risco genômico, eu nem peço teste mais baseado nos critérios genômicos. Se a paciente tem baixo risco, não precisa. Agora, se eu tenho um alto risco clínico e venho baixo risco genômico, também não houve benefício em dar quimioterapia. Quando houve benefício em dar quimioterapia? Quando clinicamente a paciente era de alto risco e vem um teste de alto risco, essas pacientes se beneficiaram. O segundo teste que foi publicado recentemente na mídia, agora em junho de 2018, é o Oncotype DX. O que o Oncotype fez? Selecionou 10 mil pacientes e pediu um teste molecular. O que é importante, diferente do primeiro estudo? 76% dessas pacientes já eram de baixo risco segundo o critério mamaprind. E a gente nem pediria o teste. Mas de uma maneira geral, as pacientes que têm um Oncotype abaixo de 25, o que dá mais de 75% das pacientes, não têm benefício de quimioterapia. As pacientes que teriam benefício de quimioterapia seriam um grupo muito restrito. Então, hoje, diante de uma paciente luminal, que são aquelas pacientes, receptores hormonais positivos, que não têm o HER2 expresso, não têm um comprometimento nodal importante, e não são luminais A, que são as de baixo risco, eu sempre peço uma assinatura genética para definir se ela precisa ou não de quimioterapia. É isso. O Milen pontuou muito bem as assinaturas genômicas vieram para ficar. Infelizmente, o acesso a essas assinaturas no Brasil ainda é difícil, porque elas ainda não estão disponíveis nem na rede de atendimento suplementar e nem pelo SUS. Obviamente, essas assinaturas também não são para todos os tumores. Você pontuou muito bem, o Mamaprint demonstrou claramente que muitas mulheres não precisam solicitar o teste para a gente determinar que ela não precisa de quimioterapia. A gente sabe que existem mulheres de risco tão baixo que elas vão evoluir muito bem, não precisam do teste. Acho que no futuro, bem breve, a gente vai ter outras assinaturas, outras formas da gente escolher ou não fazer quimioterapia. Muito obrigado.